Oi, meus amores! E aí, tudo bem? Então, vim aqui pra fazer um videozinho daqueles que a gente ama e são coisinhas baratinhas que a gente encontra por aí, né? Uns achadinhos, é umas comprinhas bem básicas mas como eu gosto, tá sempre dividindo esse tipo de coisa com vocês por amor, né? A vocês, amor aqui ao meu canal às minhas seguidoras, eu deixo dicas, não é mesmo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês somente dicas da mulher, tá bonita e economizando, né, meus amores? Então, eu passei naquela lojinha Amigão, né? Então, meus amores, o saquinho do Amigão eu deixei com um fone de ouvido porque eu fico perdendo, tava perdendo toda hora o meu fone de ouvido então eu coloquei dentro do saquinho do Amigão mas eu comprei lá, tá, meus amores? Comprei essa escovinha lá, eu tava querendo muito uma escovinha dessas aqui essa escovinha foi R$2,50, muito baratinha e ela é daquelas escovinhas que você pode usar com cabelo molhado, tá? porque ela é toda ventilada, ó, de plástico né, tem vários desses furinhos aqui eu gosto muito dessa marca aqui, é uma marca muito boa e o preço foi super barato, né, gente? Quando tinha na Avon eu vendi Avon há muitos anos tinha uma bem parecida com essa que eu tive muitos e muitos anos depois ela quebrou e eu nunca mais tive uma escova dessa eu adorava, principalmente pra pentear o cabelo molhado, né? seco ou molhado é ótimo mas quando tá molhado, então eu gosto muito e foi um achado, né? Comprei também essas meinhas, gente essas meinhas foram cabelosas velhas embaladinhas olha que bonitinho são quatro pares por R$10,00 essas meinhas curtinhas eu dei duas dessa rosa uma dessa pretinha e uma dessa cinza gostei bastante delas bem legal, né, gente? meinha baixinha assim é ótimo pra gente estar usando, né? aí eu comprei tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, gente é camelô, tá? tirando essa aqui que foi em loja que foi a... do amigão o resto é tudo camelô, tá? aí tem aqui, gente brinquinhos três pares de brinquinhos por R$2,00, gente eu amei adoro esses brinquinhos também pequenos tudo muito argó brinco grande mas também gosto de usar brinquinhos pequenos de vez em quando, né? então, meus amores aí tem esses brinquinhos aqui, ó três pares por R$2,00 a moça botou num saquinho pra mim muito bonitinhos os brinquinhos são brinquinhos delicados a gente não é brinco grande, não esse aqui é de florzinha tem um brilhinho ó aí tem esse daqui, ó que tem tipo um desenhozinho no fundo que muda de cor, ó verdinho uma pedrinha muito bonitinha e tem esse aqui que é uma bolinha dourada eu adoro essas bolinhas também grandezinhas assim douradas adoro é muito bonitinho, né? eu amei esses brinquinhos e também tinha, gente uma outra banca de sandálias e eu amei essas sandálias eu tenho três pares de sandálias por R$10,00 olha só que sandálias lindas, ó novas, tá, gente? isso aqui não é brechó, não ó lindas são sandálias de plástico você bateu por aí, né? olha lindinha tem uma florzinha lembra uma que eu comprei? lembra aquela Grandene, né? mas olha que bonitinha uma gracinha, gente muito bonitinha de plástico, né? com uma florzinha eu amei principalmente com vestido comprido com shorts combina com qualquer coisa com saia, né? eu adoro essas sandálias essas sandálias são ótimas aí comprei três pares, né? que eram 3x10 aí escolhi mais esse aqui, ó essa vermelhinha de reais a gente não compra nenhuma, né? meus amores olha só lindas, né? muito lindas muito lindas e por último essa daqui, ó por último não é menos importante, né? essa daqui, ó com as tiras prateadas, ó muito bonitas, ó prateadas não douradas é um dourado clarinho, tá? eu super amei então, meus amores por último não é menos importante algumas makes makes, makes, makes tá? que eu arrematei aqui várias maquiagens por 10 reais, tá? tava terminando assim as coisas da banca dessa pessoa e essa pessoa fez tudo por 10 reais tudo que tem aqui tá, gente? é um achado, né? tem bastante coisa aqui eu vou mostrar pra vocês tem esse lápis aqui aliás, lápis não, né, gente? é um 2 em 1 corretivo corretivo e base da Ruby Rose tinha um mostruário lá eu provei assim, achei que essa cor aqui era mais parecida com a com a minha pele é o L3, tá? ó, corretivo e base os dois lados, né? tem dois lados cada lado é um produto corretivo e base aí peguei dois batons que é batom líquido e gloss né? eu acho que não tá quebrado não tomara que não acho que só tá a bala mais pra fora aqui aí esse aqui marrom, ó tipo um terracota um marrom, ó muito bonito depois eu vou fazer vídeo pra vocês, tá? a gente tô bebendo vídeo de maquiagem, né? e esse aqui que é um vermelho vinho bem fechado, ó então ele é batom e batom líquido mate então de um lado ele é batom em bala e do outro lado ele é batom líquido, tá? bem legal da Ruby Rose, tá? marca aí que a gente ama, né? aí a gente tem esse batom aqui também número 275 da Ruby Rose que é um um lilás assim um roxinho aí tem esse Magic Liner aqui, ó Ultra Black que é um da Louis Anse que é um delineador e tem esse lápis aqui, ó lápis de ouro preto, né gente? da Louis Anse e mais três pó, né gente? pó compacto da cor número 6 que é a cor que eu uso, tá gente? é uma cor assim, bege médio não é nem muito claro, nem muito escuro que é da Bella Femme eu adoro essa marca aqui também então, meus amores da outra vez que eu fui lá eu esqueci de mostrar pra vocês são dois lápis que eu comprei também e um batom esse aqui da Louis Anse eu já até usei, ó é um lápis batom tá? você vai girando ele aqui embaixo a tampinha tá assim com a cola que eu fui tirar lá que ela tava colada depois eu vou lavar essa tampinha e tem esse lápis sobrancelha aqui, ó também da Louis Anse ó, que é um lápis chanfrado marrom escuro assim e tem esse lápis aqui que é um lápis silver nem tirei o plástico daqui, ó é um lápis silver já até usei uma vez pra delinear assim, né? fazer um delineado esses três produtos aqui também estavam bem baratinhos estavam dois reais cada um na banca dessa moça enfim são essas as minhas comprinhas deixa eu ver se não tem mais nada não são essas as minhas comprinhas do momento coisinhas bem básicas, né gente? bem baratex como a gente ama espero que vocês tenham gostado um beijo fiquem todas com Deus tchau